A equipe econômica anunciou medidas para que o governo registre superávit primário em 2023. São três medidas provisórias, três decretos e uma portaria interministerial que vão desde mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, até um novo programa de renegociação de dívidas, chamado Litígio Zero. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as mudanças poderão fazer o governo registrar superávit primário de cerca de R$ 11 bilhões em 2023 contra uma previsão de déficit de R$ 231 bilhões estabelecido no Orçamento Geral da União deste ano. Arrumar a casa e fazer a economia crescer. Disse e repito também que nós temos uma agenda conjuntural, que é de 90 dias. Essas medidas vão ser acompanhadas passo a passo. Se houver alguma frustração, nós vamos refazer os cálculos e tomar outras medidas, mas nós vamos perseguir esse objetivo. Qual é o objetivo? De que a despesa se aproxime da de 2022, como proporção do PIB, e que a receita se aproxime de 2022, como proporção do PIB. Para 2023, o governo prevê receitas extraordinárias, incluindo mudanças que pretendem acelerar processos no CARF, incentivo para denúncias espontâneas de sonegação e o uso de recursos parados em um antigo fundo do PIS-PASEP. Para aumentar a arrecadação de forma permanente, a equipe econômica anunciou, por exemplo, o fim de desonerações no PIS e COFINS, como o fim da alíquota zero sobre a gasolina e o etanol a partir de março. Quanto ao programa Litígio Zero, o governo informou que pessoas físicas, micro e pequenas empresas com dívidas abaixo de 60 salários mínimos poderão ter descontos de 40% a 50% sobre o valor total do débito, com prazo de até 12 meses para pagar. Para empresas que devem mais de 60 salários mínimos, haverá um desconto de 100% sobre multas e juros. De acordo com o ministro Fernando Haddad, a medida vale para dívidas consideradas irrecuperáveis e de difícil recuperação. As empresas e as famílias precisam voltar ao mercado de crédito, senão elas não vão consumir. Você está com uma taxa de juros de 13,75%, muito acima da inflação, muito acima da média mundial. Obrigado. 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 Obrigado.